o pessoal vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como desenvolver aqui uma grade no sketch up na realidade usar três ferramentas básicas aqui do sketch up estou fazendo uma grade tá e é bem simples nós vamos usar comandos bem simples e primeiramente tá vai algumas dicas aí pra você desenvolver essa grade desenvolveu uma grade né bom qual que é a dica primeiramente você tem que vir em janela informações do modelo e colocar em unidades para verificar qual é a unidade que você deseja trabalhar se você vai trabalhar em centímetros milímetros é o se você vai trabalhar em milímetros centímetros metros pés ou polegadas tá então no meu caso eu gosto de estar trabalhando com milímetros perfeito e aí você vai escolher qual é a medida que você vai trabalhar tá é bom uma coisa também interessante é assim tá vamos lá essa grave o espaçamento que a pessoa quer tá é um espaçamento de aproximadamente aproximadamente deixa eu pegar trena aproximadamente é 14 15 milímetros 15 centímetros 15 centímetros daria 150 milímetros então eu tô com 14,6 vírgula 67 tá então fica melhor fica é esse tamanho a gente vai aprender para poder calcular aqui uma forma bem para prática né sem sem muita sem tabuada né sem matemática né bom como é que eu faço isso eu faço o seguinte primeiramente eu sei o tamanho do meu tubo tá eu sei o tamanho do tubo que é de quatro esse tubo aqui ó na trena aqui ó esse tubinho aqui meu é de 40 por 40 milímetros né né seria 4 por 4 centímetros tá e e como eu vou fazer para distribuir essa grade aqui no meio sem ter problema do final ficar com um espaçamento maior ou menor então como é que eu faço essa distribuição e como é que eu desenho ela tá então eu vou pegar primeiramente a trena que é essa trena aqui a fita da métrica ou apertar a letra t e daí você vai pegar aqui ó da ponta dessa ponta aqui e vai esticar ela até que a trena até o outro lado e daí vai dar um valor esse valor deu aí como vocês podem ver tá marca aqui embaixo também tá deu um valor de 1361,55 milímetros significa que é um metro e trinta e seis e uns quebrado né então um metro e 36 e uns quebrado bom o que que eu faço eu uso também o coreldraw para esse esse meu esquema tá então em média a pessoa deseja que o espaçamento entre as grades seja de 15 milímetros mas nunca vai dar 15 um lado vai dar um pouco mais outro vai dar um pouco menos então como é que eu calculo isso eu pego um quadrado escrevo aqui ó 150 milímetros e dom enter daí eu tenho um quadrado né um quadrado por assim dizer de 15 centímetros né 150 milímetros então daí eu pego uma barrinha assim ó uma barrinha né dessa daqui como a minha barra veja só essa barra aqui debaixo ela tem 40 milímetros então vou pegar uma barra de 40 milímetros e qual foi o tamanho que deu dessa ponta a essa ponta aqui deu um tamanho de 1361,55 milímetros então eu acabei de digitar ela aí tá daí eu pego um quadrado tá esse quadrado é de 40 por 40 porque é o quadrado do meu perfil tá 40 milímetros 40 milímetros vou até botar uma corzinha nele aqui verde e aí eu pego dois eu quero dois aí eu venho nessa ferramenta aqui ó na ferramenta interativa se você não achar ela clica é aqui que não é qualquer uma dessas aqui ó né você vai procurar por aqui tá então você clica na setinha e aí você vai ter a ferramenta blend ficou na blend tá que a ferramenta interativa blend tudo tá você vai clicar no quadrado e vai arrastar para o outro quadrado tá então você vai ter um monte de quadradinho vou deixar até um pouco mais longe para vocês verem como é que funciona aqui ó então você vai clicar na ferramenta blend e vai arrastar de um quadrado para o outro aí vai ter um monte de quadrado aí você vai pegar esse quadrado aqui ó e vai arrastar ele aqui para a ponta e aí vai pegar esse quadrado aqui e vai arrastar para outra ponta aí você tem um monte de quadrado só que aí você lembra que vamos por a pessoa quer que tenha um espaçamento de quanto de é 15 milímetros de 15 centímetros né 150 milímetros então veja que espaçamento tá muito grande tá muito pequeno aliás então a gente vem aqui ó clica aqui na em qualquer quadrado desse que seja no meio e aí você tem as opções de quantos quadrados tem aí você vai diminuindo ou melhor diminuindo até chegar próximo ao tamanho que você quer aqui você viu que ficou muito grande né aqui ficou maior né esse tamanho aqui ó iria para 18 né 18 centímetros eu não quero com 18 eu quero com 15 ou menos então o que que eu faço clico nele vou aumentar mais vou aumentar mais um e veja só quanto que deu não não vai dar 15 tá pessoal vai dar 14,8 vírgula 7 infelizmente é essa marcação tá poderia dar um pouco mais um pouco menos mas você consegue controlar isso aí feito isso agora vamos voltar aqui né para o nosso projetinho aqui e começar a digitar as coordenadas qual é a coordenada que eu vou digitar o espaçamento de uma barra para outra a barra vai ser de vou até marcar aqui no caderno 148,793 tá então 148,793 então vou vir aqui é vou pegar treino deixa eu botar assim para ficar melhor eu vou pegar treino ou apertar até a tecla t e aí eu vou clicar nessa ponta e aí eu vou dar um espaçamento espaçamento foi de 148,793 o que milímetros e aí você dá um enter aí você vai ver que ficou um xizinho aqui né aí você aperta a tecla r ou vem aqui no retângulo tá tecla r e aí você vai colocar 40 mm ponto e vírgula 40 enter aí você tem retângulo tá novamente a tecla t de treino que é essa essa ferramenta aqui e aí você digita 148,793 148,793 milímetros tem que informar que é milímetros certo e aí letra r de retângulo novamente 40 mm ponto e vírgula 40 eu posso botar mm posso mas como eu já mostrei que é milímetro eu só preciso avisar uma vez aí você dá um enter tá então vamos lá apertei a tecla h né que é para pegar a mão né e aí você puxa é então fica mais fácil então vamos lá agora vou fazer mais rápido tá letra t da treina vem aqui 148,793 milímetro enter letra r vem aqui 40 mm ponto e vírgula 40 enter aí letra t novamente aí vem aqui 148,793 milímetro né enter letra r de retângulo aí clica aqui 40 é ponto e vírgula 40 é ponto e vírgula 40 mm ponto e vírgula 40 é ter novamente de treina 148,793 milímetro enter é 40 ponto e vírgula opa mm ponto e vírgula 40 tá enter e olha só r novamente ou ter novamente e olha só vai dar certinho aqui ó tal vai dar certinho vou digitar você vai ver que vai bater certinho 148,793 enter então ele deu certinho aqui ó tá espaçamento o carro casou perfeitamente agora vou subir as grades como é que eu subo essas grades né para subir você vai apertar a tecla p ou você vai vir aqui ó tá que é para puxar então você vai clicar aqui no meio e vai subir para cima quanto que eu vou subir para cima bom eu posso subir ele até emendar aqui ó mas olha só como é que fica mais difícil né ó é letra p então ó eu venho até o ponto aqui tá vendo ó e aí ele vai subir para cima só que aí eu só subo uma vez aqui né e ele tá falando que é com 620 milímetros tá então o que que eu faço agora eu vou virar para baixo deixa eu apertar o h puxar vou apertar vou apertar o p aí eu vou clicar aqui e aí eu vou colocar 620 milímetro enter então já vai casar lá ó certinho né então 620 milímetro então eu faço isso em todas elas né clico aqui 620 milímetro enter clico aqui 620 milímetro enter clico aqui 620 milímetro enter então todas elas ficaram lá coladinha né então veja como ficou o espaçamento perfeito tá pessoal e daí eu faço o restante da mesma maneira bom fica por aqui para não ficar muito grande espero que tenha gostado se inscreve no canal e até uma próxima e aí